E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, seu nome me conhece, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a mais um vídeo da Oficina Leotec, tá bom? Tô aqui hoje com o Sandero do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela força e preferência, cara. E aí, vamos falar pra vocês o que vai acontecer depois da vinheta. Bem, vamos lá. Sandero 2017, tá? Motor 1.6, 8 válvulas. O Rodrigo comprou esse carro tem uns dois ou três meses, se eu não me engano, que ele falou pra mim, eu já esqueci, vocês me conhecem. E vamos fazer uma manutenção preventiva pós-compra, tá? Vocês me perguntam, ah, Leandro, o que que é? Que tipo de manutenção você faz? Depois que a gente compra o carro, tudo. E essa daqui vai ser um grande exemplo pra vocês, tá bom? Por isso, deixa eu até vir a falar com vocês. Por isso é assim. Se você comprou um carrinho, cara, faça uma manutenção preventiva, tá bom? Então, é de preferência da Lealtek, lógico. Mas, é lógico. Mas é o seguinte, reserva um dinheirinho pra você fazer aquela manutenção pra você ficar tranquilo com o seu carro, tá bom? É a dica nossa pra você. Então é o seguinte, Sandero 2017, o que que vai fazer? Limpeza dos freios traseiros e regulagem das lonas. O freio tá um pouco alto, já apertaram bastante lá o cabo do freio de mão, não resolveu. Ah, esse daqui, ele é o robotizado, tá? Olha lá. Tá ali tudo desmontado, que a gente já desmontou ali pra passar a scanner, tudo certinho, tá? Vamos fazer sangria de freio, vamos trocar óleo, vamos trocar... o óleo da direção de óleo que ela tá novo, tá ótimo. Vamos trocar fluido de freio, óleo, correia dentada, as velas também são novas, estão boas. Correia dentada, correia acessórios, todos os filtros. E acho que é isso. É, quer fazer um teste daqui? Não, não precisa, peraí. Depois a gente faz. Vou fazer um teste de bateria, cara, que devemos fazer um teste de bateria. Bem, testando aqui a bateria, tá? Com o Planatec. O CCA dela é de... Cadê? CCA... Teste de ponta cabeça, 390. Então vamos lá. Continuar, teste de bateria, CCA. 390. Testando. Ó, bateria ok, tá? Porém, a vida útil dela tá em 86%, tá bom? Então, isso indica que, às vezes, em dias frios, alguma coisinha assim, pode dificultar a partida, tá? Porque o CCA dela, é o valor nominal, normalmente, em dias frios, pra que em dias frios a bateria sofre um pouco mais, tá? Beleza, passa um pouco de lente, a gente já retorna, pra saber se vai substituir ou não. Bem, oi? A minha mecânica é tão boa, que quase funcionou. Quase. É, bem galera, é o seguinte, estamos ligando aqui, todos os fios agora, agora é a parte gostosa, saber aonde vai aonde. É, já chegou a bateria aí, bateria Moura, alô Moura, apaga nós. Não sei apagar não, mas sei lá, mandou a bateria, brincadeira. É, galera, é o seguinte, negativo, negativo, tá? Tá sem o painel ainda, preciso com o painel também, pra ver se vai acender luzinhas do painel. E, olha isso. Eita, já tá dando partida, mano, caraca, hein? Alguma coisa, eu consegui ligar certo, então. É, tamo quase, tamo quase mesmo. Eu vou colocar o painel, vamos lá. Bom, galera, tá aqui, ó, o Eric já deu aquele talento, já regulou o freio, lubrificando também, tem que ser lubrificado, tá? Ó, bastante lona ainda, traseira. E é isso. Agora vai dar sequência, lá na frente, vai começar, a, o sensor do ABS, tem que dar sempre uma limpadinha. Vai começar, trocar com o ar deitado. Quer que eu comece lá? Oi? Tudo bom? Você troca pra mim? Eu troco. Tá bom, então. É, o Eric tá deitado, não adianta, eu venho aqui, o Eric tá deitado. É, é tipo o Savone? É. Fica deitado, é o tempo todo, é o meu, é o meu Savone. Alô, Savone. Alô, Savone, abraço, Savone. É, fez uma cagada no meu teto lá, mas, não, brincadeira, Savone. Salvou. É, então aqui, ó, não tem espaço nenhum, cara, espaço nenhum mesmo. Então, vamos abrir espaço aqui pra trocar essa correia dentada, correia acessórios, e, por aí vai, vamos lá. Bom, galera, voltando aqui, o Eric já deu aquela limpa, já deu aquela, abrida no espaço aqui, né, e eu vou mostrar pra vocês aí como é que é o ponto de vazagem desse motorzinho aqui, é bem simples também, e vamos começar a entrar com o kit de correia e tensor novo aí, pra começar a montar tudo de volta. Bora. É, chegou também o sensor de nível, tá, inclusive ele está aqui, ó, que nós estávamos testando ontem à noite, já, ele, ó, já está aqui, só falta instalar aqui na, no módulo de combustível, mas já começou a marcar perfeitamente, tá, que não estava marcando. Então é isso. É, vamos só, fazer a parte das correias aqui, pra gente conseguir colocar o cuchinho e o suporte do motor de volta. Estava bem apertado, como o Eric falou, muito provavelmente essa correia aqui é original de fábrica, tá, então parou na hora exata, né, parou até um pouquinho tarde, que no caso tem que parar aqui com 60 mil no máximo, ele está com 80 e pouco, mas tranquilo, não deu nenhum problema, está ótimo, né, então vamos lá. Bom galera, é o seguinte, esse daqui é o motor K7M, tá, é 1.6, 8 válvulas, e a fazagem dele se faz ali, tá vendo ali embaixo, ó, tem um pino da Raven, ele é introduzido ali, tá, você tira um bujãozinho, esse bujãozinho aqui, ok, introduz ele, ele vai calçar o virabrequim na posição perfeita, tá, tanto é que, ó, a correia antiga, ele não está aqui, para mim conseguir virar o vira, virar o vira, ficou redundante, e vocês vão ver ele batendo, quer ver, ele vai bater exatamente na posição correta, vou voltar, tá, viu, ó, ele não passa, ó, ele calça na posição correta, tá, vem, calçou na posição correta, está fazado, a parte de baixo, a parte de cima, aqui ó, parece que é a marquinha do tião, mas não é, ó, tem essa, tem um triângulozinho, bem aí ó, não sei se eu consegui pegar, que tem que coincidir com o triângulo de cima, ali da tampa, tá, a tampa de válvula, então é isso, essa é a marca da fazagem, além do que, de preferências para correias, que tem marcas também, tá, a Daico é uma delas, a Gates também, ele tem, é, setas, de sentido que giram, óbvio né, e essas marcação aqui ó, tanto essa, quanto, essa daqui, tem que coincidir, com a marcação que tem na polia, tá, é um sistema bem antiburro, tá, você, não vai conseguir deixar fora de ponto, só se você tem que se esforçar bastante, e, é isso, e sempre com a ferramenta certa, óbvio tá, para travar, então, podemos dar sequência aqui, já lavei, tudo direitinho, vou tirar a correia velha agora, passar um ar, para secar tudo, e montar a correia nova, óbvio 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 óbvio, continua fazado lá, tá, com o pino, na parte de baixo, deixa eu descer aqui, não sei se eu consegui mostrar pra vocês, que é meio ronzinho, lendo que fica, é, bem, Reinaldo, você consegue dar um zoom, pegar bem o centro ali ó, tem a marcação da correia, e a marcação da polia, tá, não sei se consigo pegar galera, e a parte de cima aqui também, é a mesma coisa ó, marcação da correia, na marcação da polia, tá, o tensionador, olha o tensionador ali ó, sentido, é, anti-horário, anti-horário, exato, e, tá vendo aquela, marcação no meio ali dele ó, ó, tem uma janelinha, do lado esquerdo, aqui do lado de fora, e do lado de dentro, tem como se fosse um quadradinho, ele tem que ficar alinhado, tá, então aqui ele tá, perfeitamente fazado, é, lembrando o sentido de correia, para bater certinho as marcações, o que a gente faz agora, a gente tira ali, ah, o pino, lá de baixo, roda duas vezes o motor, e confere as marcações de novo, detalhe, a marcação do, da, da correia, não vai bater mais, tá, porque eles trabalham com números desiguais de dentes, tá, então ela vai, ela acaba casando e batendo de novo, a cada x voltas, que eu não vou saber agora, mas, é isso, vamos lá, bem, duas voltas no motor, tá, ferramenta, inserida lá embaixo, já bateu lá no vira, onde tem que bater, e a parte de cima, aqui, para cima, também, coincidindo aqui, com o triângulozinho da capa, da marcação da capa, da tampa de válvula, desculpa, então, é isso, perfeitamente fazado, agora vamos torquer ali, a porca da, do tensionador da correia dentada, e a correia dentada, que já está finalizada, vamos lavar todas as partes aqui, com o suporte, as capas, e vamos remontar, bem, segundo o doutor Iê, 25 newtons metro, tá, na porca, então, vamos ver aqui, cara, eu gosto muito do, pera aí, vou colocar vocês aqui, eu gosto muito das ferramentas da, da Aven, cara, mas o torquinto, deixa muito a desejar, por não ter catraca, vou acabar vendendo esse torquinto, para comprar outro, porque está complicado, torqueado, vamos para, os próximos capítulos, aí galera, filtro de ar, no lugar já, coxim, correio acessório, nova também entrou, o filtro de ar, aqui ó, é um, LX 2830, correio acessório, 6PK 1820, filtro de óleo, da Malen, já trocando também, o sistema dos freios, aí né, legal, desculpa o barulho, pessoal, o compressor ligou bem agora, ó, olha a coisinha linda, perfeito, né, agora vamos subir, o carro, para trocar óleo, filtro de combustível, filtro de óleo, e, está quase finalizando, vamos lá, olha aí pessoal, quem já respira, sem ajudas de aparelho, cadê aquele talentinho, aqui básico, no motor, já entrou, óleo, filtro, filtro de combustível, filtro de ar, e é isso aí, agora vamos, passar um scanner, ó, marcando o combustível agora, bem, bem espertinho, que é o certo, né, marcar combustível, né, o retrovisor, é uma câmera de ré, é uma belíssima câmera de ré, muito legal, é isso, vamos passar o scanner agora, ver como é que ele se comporta, já regulamos o freio de mão também, tá, bem, bem legalzinho também, então agora vamos pegar o scanner, passar o scanner, fazer o reseque dos parâmetros, e fazer um teste de rodagem, bem, conectando o scanner aqui, falhas, mensagem de canto, toque o freio do motor, estranho, vamos tirar, e toque o freio do motor, estranho, bem, conectando o scanner, falhas, nenhuma falha detectada, leituras, vamos ver o que ele tá passando aqui pra gente, rotação, tá esquentando ainda, líquido de arrefecimento em 66 graus, 60 graus, carregando alternador, agregando alternador, e aí, o trimestre de injeção, as sondas trabalhando perfeitamente, legal, um avançado, vamos ver se dá para a gente fazer algum reset adaptação de combustível, ajuste de combustível para álcool, posição do virabrequim reset para o solto adaptativo, vamos lá a agência realizada com a ignição ligada e o motor desligado ignição ligada, procedimento com sucesso agora reconhecimento da posição de borboleta procedimento concluído com sucesso, comando de válvula, admissão, realizar comando de válvula, posicionamento deve ser iniciado, admissão ligada, preparado, procedimento concluído com sucesso posição do virabrequim ajuste concluído com sucesso sempre que você tem que fazer, você faz a substituição da correia dentada galera, tem que fazer os resets e de preferência adaptação comando de válvula então, vamos lá, virabrequim tá volta liga fechamos as leituras, perfeito, marcha lenta instável, como tem que ser, o churro sobe tranquilo, vamos deixar ele aquecer, testar tudo direitinho, fazer a etiqueta de óleo e fazer um teste de rodagem. Então, vamos lá. É isso aí, torqueando as rodas, eu acho que não, e vou trocar as outras rodas agora, vou fazer um teste de rodagem, belezinha, vamos lá, vamos galera, voltando aqui no Sandero, tá finalizado, já trocamos o filtro de cabine também, e é isso, vamos fazer um testezinho de rodagem agora, marcando combustível, agora sim, agora tá filé. Eita, vamos fazer um teste de rodagem, e fazer a etiqueta de óleo, e de repente a gente finaliza, vamos lá. Bem, fiz um testezinho de rodagem aqui, tá, eu gosto de pegar uma pedacinha de trans, uma pedacinha de estrada, o cliente aqui do lado é guifranco, mas é sempre bom testar bem o carro antes de entregar pro cliente, né, que é aquilo que eu falo pra vocês, dá problema na nossa mão, a gente resolve na hora, o problema na mão do cliente é mais complicado, né. E é isso, cara, muito legal, carrinho gostoso, ó, pra quem não conhece esse câmbio aqui, ele é robotizado, né, ó, ré pra frente, neutro no meio, e drive, pra cá, pra cá você consegue subir ou descer marchas, tá, ó, olha ali no painel, essa ele não deixa, ó, segunda, terceira ele vai voltar, cara, ó, tá, mas muito legal mesmo, agora tá no automático, muito legal mesmo, ele não tem P, tá, porque ele não é um câmbio automático, você sempre para ele no neutro, tá, tá bom, ó, quem tá aqui atrás, eu gostei desse retrovisor, cara, muito legal, muito legal mesmo, e é isso, tá, é, ficamos por aqui, esqueci de fechar o cabelo, parabéns, vou fazer a notinha agora, é, peixe-queta de óleo, não pode esquecer, e é isso, tá, bem, espero que você tenha gostado, precisa do nosso serviço, entre em contato, e-mail aqui na descrição, ou aqui no vídeo, ou aqui, caso a gente não fique bravo, e é isso, tá bom, muito obrigado pra você que acompanha até agora, não se esquece de se inscrever, se caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve, ajuda demais a gente, tá bom, e, por enquanto, é só isso, tchau. E aí, como é que vocês estão, vocês estão, bom? Bem, pra você não me conhece, Leandro, Leotec Oficina, é, e hoje é mais um dia que eu vou visitar um parceiro meu, um parceiro aqui, Oficina Mecânica, tá?